Meu Coração As dores cessarão Vira no fim A este dores tu Eu nascerá Nas cenas de si Mas até então Eu seguirei cantando É então Contente eu hei de estar Até o dia Em que a cidade eu veja E ouça Deus Chama-me ao lar A morte, a dor Não mais para todos Trazeri Pois eu pensei A quem quer que brindarão De todo o mal Que aqui nos faz remédios Ao recordar O salvo sorrir Mas até então Eu seguirei Cantando É então Contente eu hei de estar Até o dia Que a cidade eu veja E ouça Deus Chama-me ao lar Cora-me ao lar Cora-me ao lar Cora-me ao lar